Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim fazer um vídeo de recebidos, de novidades, novas plantas para o meu jardim. Isso aqui foi mais uma troquinha que eu fiz. Essa daqui veio aqui de pertinho. Essa daqui veio da Ilda. Olha, vê se vocês reconhecem. Da Ilda do canal, da Ilda Karpinski do canal Ilda e Seu Paraíso Verde. Ela é aqui do Paraná também. E a gente fez uma troquinha e a minha caixinha chegou. Vou mostrar para vocês. Eu vou abrir primeiro. Vou tirar as mudas, aí eu mostro para vocês o que veio, tá bom? Fica aí comigo. Então, meus queridos, vamos lá, hein? Algumas chegaram sofridas, né? Porque é comum, é normal elas chegarem sofridinhas. Ainda mais se o correio atrasar para entregar para a gente, como foi o meu caso, né? Eu mandei daqui para lá, eu mandei num dia. Chegou no outro dia de tarde e de lá para cá foi quase uma semana. Vocês acreditam? Pois, foi assim. Então, algumas, tipo esse daqui, é um tipo de Sedum, acredito. Olha. Chegou com bastante folhinha amarela, mas isso é muito normal porque eles sentem, né, gente? Sentem bastante. Olha o que que veio. Aquele é um Sedum. Um Sedum peludinho. Depois eu vou ver o nome com ela. Não focou? Esse daqui é Mirra, que eu achei lindo. Que é variegato. Achei uma folhagem muito bonita. Essa daqui eu acredito que seja uma mudinha de coarctata, que eu estou querendo já há tempos. Ela conseguiu para mim. Essa daqui, se eu não estou enganada, está parecendo uma pampa, ó, gente. É normal as equevelhas fazerem esse branquinho aqui, ó. Tipo o começo de estiolamento. Devido ao tempo que elas ficam no escuro dentro da caixa. Então, isso daqui é bem normal, tá? Quando vocês receberem aí pelo correio, isso acontece. Essa daqui, ui. Que eu não sei o nome, vou estar perguntando para ela. Deu uma sofridinha, está vendo? A maioria delas sofreram um pouco devido ao tempo que ficaram fechadinhas na caixa. Sedum ouro, que eu já tive, vendi bastante. E o meu eu perdi, vocês acreditam? Pois é. Aí eu pedi uma mudinha para ela. Essa daqui é a bubine. Que eu achei muito diferente, ainda não tinha. Essa, ó, bastante folha amarela, está vendo? Sentiu bastante. Ela parece uma graminha. Essa aqui é a bubine da flor laranja. Essa daqui é uma equeveria maravilhosa que ela tem, filhote daquela que ela tem lá, está vendo? Deu uma estiolada também, é falta de luz. Muito tempo dentro da caixa no escuro, elas ficam assim. Mas é só colocá-la para tomar o solzinho da manhã e ir adaptando que elas voltam ao normal, tá gente? Quando vocês receberem, chegar um pouquinho assim, é bem normal, tá? É devido à escuridão da caixa e o tempo que demorou dentro da caixa. Mas elas voltam, é só fazer a adaptação. O Ripsalis Macarrão, que eu sou louca pelo Ripsalis Macarrão. Ela mandou uma muda bem generosa para mim, lindo. Ela mandou aqui uma amaranta. Normalmente as folhagens sofrem bastante. Eu já tive dessa amaranta, hoje eu não tenho mais. E agora eu tenho de novo. Esse daqui, eu não sei se ele é da família dos epifilons, eu não sei. Não estava escrito no papel, então eu vou ficar devendo para vocês. Essa daqui é aquela amaranta tricolor, sabe? Que tem o rosa, o branco e o verde. Sofreu bastante. Mas vamos ver se eu consigo recuperar. Essa linda. Olha esse daqui, gente. Que é da família do... Eu fiquei até com medo de tirar ele dentro do pacote. Ele é estranho, né? Mas eu amo essas plantas diferentes. Olha, é da família do... Como que fala, gente? Da flor de maio, dos epifilons, não sei. Vou dar uma estudada nele. Achei ele muitíssimo diferente. Gostei. Gostei de todos, na verdade, né? Porque quando a gente faz a troquinha, a gente manda o que a pessoa não tem e a gente pede o que a gente não tem, né? E é assim que funciona. Esse aqui é um sedum. Sedum grandinho. Muito lindo. Também não tinha. Ela mandou cá uma begônia. A begônia também sofreu bastante. Deixa eu ver se dá para mostrar qual é. Olha só como ela é diferente. Sofreu bastante. Vou tentar recuperar todos. Aqui é um tipo de ripsalis nativo. Diferente também. Não tenho desse. E veio esse daqui também, que eu não tenho. Olha. Eu acho que não é o mesmo. Eu acho que não é o mesmo. Olha que diferente, gente. Achei muito bonitinho. Esse daqui, ela colocou como cacto margarida. Também não sei a identificação científica. Olha só. Que legal. Também não tinha. Esse daqui é o outro bulbine que ela mandou, só que dá flor amarela. Esse é um pouco maior. Parece uma cebolinha, né, gente? Eu achei tão interessante. Eles parecem uma cebolinha, uma grama. E dão flores lindas. Olha esse daqui. Muito diferente também, né? Amei de paixão. Esse daqui. Olha só. É o epifilum branco. Ela deixou marcado aqui, ó. O branco. Tá vendo? Que ela tem lá maravilhoso, que dá lá no quintal dela. Esse também é outro epifilum. Só que esse é o vermelho. Vermelho. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora, não sei se esse daqui pode ser o rosa. Não sei. Vou estar perguntando pra ela. Então, meus queridos, foi isso. Eu acho que eu acabei. Amei tudo. Hilda, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente, sempre. Espero muito que você tenha gostado de tudo que eu te mandei. Vou ficando por aqui, gente. Se vocês não conhecem o canal da Hilda, vou deixar aqui de ladinho, ó. Hilda Karpinski e seu paraíso verde. Se eu não errei. Ai, gente. Mas eu vou deixar aqui, por via das dúvidas, tá? Hilda e seu paraíso verde. Eu acho que agora eu acertei. Hilda e seu paraíso verde. Era Hilda Karpinski. Ela mudou recente, tá, gente? Então, dá uma passadinha lá no canal dela. Se vocês quiserem visitar. Não for inscrito, se inscrevam. Tá? É um canal também muito bom, que apresenta conteúdo muito bom. Tá bom, gente? Tem plantas lindas, ela. Muito obrigado, Hilda. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento de todas elas aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.